Música Bem vindos ao Mais Chocado do Breço Especial No programa de hoje eu vou falar sobre a nova mensal da Liga da Justiça Normalmente eu pego mais de uma mensal, eu junto tudo Eu estava querendo ler a Mulher Maravilha, o último arco da Mulher Maravilha Pra fazer um vídeo um pouco mais completo, um pouco sem ser focado numa coisa só Mas a Liga da Justiça do Scott Snyder me absorveu tremendamente Não é segredo e faz vários vídeos que eu já venho falando que os quadrinhos da Liga da Justiça Faz muito tempo que eles são ruins Assim, eles estão de medíocres pra ruins Com uma outra fagulha de imaginação Mas desde antes dos 9,52 eles são bem fracos Pelo menos pra mim, eu não venho gostando Com o aumento de preço das revistas A gente, eu especificamente, ia eliminar várias edições Várias coleções que eu venho fazendo E Liga da Justiça era uma delas Porque, poxa, faz 10 anos que eu não gosto das suas histórias Por que que eu vou gostar agora? Mas aí vem o autor que é o Scott Snyder Que já vem fazendo um bom trabalho na DC E ele vem justamente pra esse super grupo Então vamos dar um abraço a torcer Vamos ver o que que ele quer apresentar Qual que é a história que ele quer contar Por que que não arriscar? E eu gostei Eu gostei pra caramba E vai ser mais uma mensal de R$ 9,90 que eu vou ter que comprar Mas qual que é o lance da Liga da Justiça? Bem, antes de tudo Eu acho que vale a pena falar das referências Logo na primeira página Na primeira Na segunda e terceira página A gente vê a referência Ao clássico desenho da Liga da Justiça Dos anos Final dos anos 70 Início dos anos 80 Com a Sala da Justiça e tal Aqui na primeira página A gente tem algumas referências De épocas diferentes Do universo DC Que nem foram exploradas Nesses 952 ainda E mais pra frente A gente tem esse encontro E a capa Acho que já diz tudo Uma reunião dos principais super heróis Da Liga da Justiça Do desenho Do Bruce Timm Do final Eu acho que o O desenho da Liga da Justiça É início dos anos 2000 Mas ele já vem Naquela linha Do Batman Animated Series Do Superman E depois Liga da Justiça E Liga da Justiça Sem Limites É a mesma formação Aqui a gente tem Só o Aquaman a mais O Aquaman e o Cyborg Mas é basicamente A mesma formação Com o Ajax O Caçador de Marte Como líder da equipe Só por essas referências Ela já me chamaria atenção Eu gosto do desenho clássico Quando eu via Quando eu era criança Eu gosto do desenho Do Bruce Timm Quando eu via Quando eu era Adolescente Depois Início da faculdade E uma outra coisa Que me remeteu Aí já Diretamente A partir da leitura Foi a fase Do Graham Morrison À frente da Liga da Justiça Aqui a gente tem Não mais Heróis Mas Deuses enfrentando Batalhas de proporções épicas O Scott Snyder Ele recuperou Essa ideia De epicidade Da reunião Desses mega super-heróis Que são Deuses por si só E juntos Eles enfrentam o impossível Enfim Tudo isso A leitura Dessa história Que foi me remetendo A várias coisas Da minha Da minha infância Da minha memória Ela me Me fez Ter uma ligação Muito legal Que vai me fazer Continuar com a história O que a gente tem aqui São os quatro primeiros números Que vão corresponder A os oito primeiros Da Liga da Justiça Da Justice League Lançadas nos Estados Unidos Só que a gente tem até A edição de junho E nos Estados Unidos A edição número oito Ela foi lançada Em novembro de dois mil e dezoito Então ela Tá Bem próxima Nem sei se A Panini Não vai Não sei Não lembro se é quinzenal Continua sendo quinzenal Ou não Se for mensal Então daqui a pouco A Panini vai ter que Enfiar mais alguma coisa Ou diminuir o número de páginas Não sei o que ela vai fazer Mas enfim A estrutura Das histórias Do Scott Snyder A estrutura narrativa Ou pelo menos Da publicação Da Liga da Justiça É Algumas histórias De um arco principal E um arco paralelo Que chama Legião do Mal E essa É escrita pelo James Tignon Quarto Um outro autor Que eu descobri agora Nos 952 E que eu tô gostando Pra caramba Enfim A junção Desses dois autores Vai trazer Essa história Completamente Épica Quando um Bem Ela tá ligada A todos os Problemas Cósmicos Que os Super-heróis Do DC Vem enfrentando Como a destruição Da muralha da fonte A descoberta De um 52 Universos Maléficos Do outro lado Da Da muralha E aqui vai vir Uma mega-energia E também O multiverso Se destruindo A gente sabe Que o multiverso Da DC Ele vai se Se autoconsumir Os heróis Sabem disso E não sabem O que fazer Então eles tem Que mitigar De uma forma Da melhor forma Possível E essa É a primeira vez Que eles tem Uma chance De reverter A situação O que vai aparecer É um poder Ancestral Que pode ter criado Tanto O universo Como o multiverso Ele vai ser chamado De totalidade E Pra deixar bem simples A história A gente tem uma busca Ou uma corrida Entre Os heróis E os vilões Da história Através Na busca Por essa totalidade É nessa história Nesse arco A gente vai ver O grande vilão Do universo DC Vai ser novamente O Lex Luthor Durante todo Todo o renascimento A gente vê Uma redenção Do Lex Luthor Ou uma tentativa De se transformar Em herói Que sempre foi meio Enfiada Goela abaixo Mas eu estava Acreditando nisso Eu queria acreditar Assim como o Superman Quis acreditar E todos os outros heróis O início Dessa história Né Desse arco Que chama Totalidade Ele vai mostrar Esse Lex Luthor Já como vilão E Buscando Essa grande Fonte de poder Que é uma Motivação Bem clássica Para o personagem Mas não dá para entender Direito Quais as motivações Dele E isso vai ser revelado Ao longo da trama Ao longo das edições O grande lance É que eu acho Que o Scott Snyder Ele está querendo Reposicionar Alguns Mega vilões Como o Grod Para o Flash O Lex Luthor Para o Superman O Coringa Para o Batman Tem O Arraia Negra Para o Aquaman E a Mulher Leopardo Para a Mulher Maravilha E tem o Sinestro Também Contra O Lanterna Verde Que no caso É o John Jones Também remetendo Ao desenho Da Liga da Justiça Do Brustinho Bem Todos esses O Lex Luthor Está atrás Dessa grande Força primordial Os heróis Também estão atrás Dessa grande Força primordial Para tentar reverter Uma possível Devastação Completa Do multiverso E no meio Disso tudo A gente descobre Que existem Sete grandes forças Que fazem A criação Do universo Junto com A força da aceleração A gente tem Outras grandes forças Quase como Um multiverso De energias cósmicas primordiais E é isso Eu não vou contar mais Sobre a história Na verdade Eu quase não contei Eu falei sobre elementos Que o Scott Snyder E o James Tinham IV Trabalham Na revista Da Liga da Justiça E eu gostei Pra caramba Como eu disse Ela vai me lembrar Tanto esses desenhos animados Quanto a faz Do Graham Morrison Que trabalhava com os heróis Sempre enfrentando Coisas inimagináveis E aqui a gente tem De novo Esses mega heróis Da DC Enfrentando coisas Inimagináveis Eu vejo a história Da Liga da Justiça Também De uma forma Quase independente Do resto do universo Onde Superman Batman Flash Cada um está Envolvido com seus problemas 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 pessoais Destruição Ou sequestro De alguém Qualquer coisa assim Casamento O Batman Mas Dentro da Liga da Justiça A gente vê A reunião desses heróis Pra tentar Evitar alguma coisa Impossível E por mais bizarro Que as coisas possam parecer Os autores Eles sabem Conduzir uma história Muito bem Você acredita naquilo Que aquilo Que aquela impossibilidade Pode ser Pode acontecer Gostei Gostei bastante Da Liga da Justiça Do Scott Snyder E do James Tino IV E vou continuar comprando Vocês leram Essas histórias Gostaram Não gostaram Comente aqui A gente conversa Nos comentários Entre em mais detalhes Da história Nos comentários E me siga No Instagram Me siga No Facebook A gente conversa Em qualquer uma Dessas linhas Até mais E bons conteúdos E nos dias Tchau Tchau